Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui gravar o vídeo pra mostrar a minha maleta que eu comprei há mais ou menos dois meses atrás, tá? E aqui são as coisas que eu tirei de dentro da maleta pra vocês terem mais ou menos uma ideia de quanta coisa cabe dentro dela, tá? Cabe muita coisa, como vocês podem ver, tá? Eu comprei essa maleta aqui porque ela é da Beauty's Factor, tá? Primeiro porque aquela minha rosa já não tava cabendo mais nada e segundo porque quando eu tinha que ir pra Tóquio pra poder fazer, pra maquiar algumas pessoas lá ficava muito pesado pra poder carregar porque ela não tinha rodinha nem nada e quando eu vou pra Tóquio eu vou de trem e então tava acabando com as minhas costas e eu não queria comprar aquela maleta, aquela mais grandona com rodinha eu queria um do tamanho mais ou menos razoável porque coubesse bastante coisa, tá? Então eu resolvi comprar essa daqui, chegou muito rápido na minha casa, gente, em questão de uma semana que eu fiz o pedido uma semana depois essa maleta já estava aqui em casa, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Ela tem esse negócio aqui pra segurar Vem esses dois fechos aqui que vem com as chavinhas, as chaves, claro, né? E aqui do lado tem mais dois fechos, tá? Então eu vou abrir pra vocês verem Não reparem o meu pé Tá sem pintar as unhas Bom, então ela é assim, vou mostrar pra vocês Bem grandona, bem espaçosa Vem com um monte de divisórias Que vocês podem ver, tá? E ela é assim Vem quatro Quatro caixinhas, né? De cada lado E essa enorme Aqui embaixo, tá? Que eu acho que também deveria ter Os... Os... Como fala? As divisórias também Mas infelizmente não tem divisórias, tá? Então ela é cheio desses negocinhos aqui pra você Desses encaixes, tá vendo? Pra você colocar e fazer a divisória do jeito que você acha melhor Né? Ela não é muito alta aqui, tá, gente? É uma coisa também que eu acho que deveria ser um pouquinho mais alta Porque, por exemplo Os pós Da MEC, por exemplo, né? Então ela só cabe assim Duas, uma em cima da outra Tem maletas que cabem elas assim Em pezinho Né? Então Faz com que Assim, caba Muito mais coisas, né? Do que assim Um em cima do outro, tá? Mas ele cabe assim Pra vocês terem a ideia da altura dele Tá? Dois Um pão em cima assim do outro Mais ou menos, tá legal? E... Bom Ela... Assim, ela é de plástico Tá? Bem... Bem resistente Tá? E... Ahn... Dentro aqui Tá nessa parte aqui Ele é de um material assim Meio fofinho Parece um... Ahn... Não sei Tipo um... Não um tecido Mas tipo um... Tipo couro falso Né? Não é de plástico Igual aqui em cima Tá? Então Ele é bem reforçado E... Como vocês podem ver Cabe muita coisa Tá? E junto com essa maleta A gente Veio alguns Brindezinhos, né? Então Eu vou mostrar pra vocês Veio essa Tipo essa bolsona Tá? Ela tá amassada assim, gente Porque ela tava Dobrada e tava guardada Lá dentro do guarda-roupa Eu só peguei pra mostrar pra vocês Tá? Ahn... Bom pra carregar Poder carregar pincel Ahn... Assim, produtos pro rosto, né? E... Veio também Esse... Ahn... Spray aqui De maquiagem, né? Ahn... Não usei ainda Não sei se é bom Né? E... Ele vem Ele vem 110ml Tá? Vem com Pampzinho também já E também Veio também Essa máscara aqui, gente Que eu já tirei Ele da caixinha Porque eu já Testei Tá? Ela é da Fusion Beauty É... Outra Flash The Gold Standard Tá? Ela é na cor preta E tem essa carinha aqui, ó Do... Acho que é um... Não é um neon, não É um tigre, eu acho, né? Não vai focar Essa câmera hoje não quer focar Então... É... Abre aqui, tá? Ela não dá volume Ela... Mais alonga Do que dá volume, né? Então é uma coisa assim Que eu gosto, né? Eu não gosto muito de... De... Ahn... De máscara aqui Dá volume, né? E ela é assim Bem fininha Ah, essa câmera não quer focar, gente Hoje tá... Tá com preguiça De trabalhar hoje Tá? Ela é assim Bem fininha Tá vendo? E eu gostei bastante Dessa máscara aqui Tá? Nunca tinha testado Nenhum produto Dessa marca E veio também, gente Uma sombra Tá? É... Eu já coloquei aqui Na Z Palette Ela já tá bem velhinha Ela... Ela veio assim Solta assim O... Veio assim Já soltinha, né? Então Ela é o número 557 Nessa cor aqui, ó Bem bonita ela E... É bem pigmentado, gente As sombras Tá? Então Veio só ela Eu não tenho Nenhuma outra Sombra Da Beauty's Factor Nunca tinha experimentado Nenhuma Mas pelo visto Elas são muito boas Né? E... Então, gente É... É isso Espero que vocês Tenham gostado Depois Eu vou fazer Um outro vídeo Né? Já me pediram Pra fazer A minha coleção De maquiagem Eu não tenho Coleção de maquiagem Né? Eu simplesmente Tenho As coisas Que eu uso Em mim mesma Que fica separado Aqui na minha Penteadeira E... Essas outras coisas Eu deixo na maleta Porque eu uso mais Quando vou Pra trabalhar Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Depois eu vou mostrar É... É... A forma de como Eu organizei isso daqui Tá? Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau